oi gente voltei lembra que eu fiquei do último vídeo de ensinar de passar para vocês como recortar as letrinhas pequenas em mdf de 3 milímetros então vamos lá vamos na letrinha as letrinhas que eu quero passar para vocês é essas hoje descobri que ela tem 3 milímetros 3 centímetros porque eu não costumo medir nada vamos lá então vocês vão ver que vocês vão conseguir fazer é fácil até um ladinho eu prefiro assim que já vou entrar com a serra aqui então vamos lá vou riscar aqui no caso a letrinha e vamos fazer o a a e o s também parece que é que é difícil né então a gente já vai fazer ele que é para vocês verem que não não é difícil não né e coisa que você olha assim fala assim ai jesus não conta disso não dá sim essa aqui é um pouquinho maior essa letra aqui ela tem 4 centímetros então vamos lá vamos fazer primeiro essa maiorzinha aqui depois a gente vai para menorzinha e se quiser ela fazer menor ainda já já fiz até acho com os dois centímetros que eu já fiz então tá aí outra coisa essa letrinha aqui no caso a eu furo né você pode estar furando com a furadeira você tiver a bloquinha fininha você fura eu tenho essa mini retífica eu gosto dela ganha da minha irmã amo faço muitas coisas tem hora que eu nem lembro que eu tenho uma furadeira mas vamos lá ai mas eu não tenho a furadeira não tem isso aqui tudo bem sabe o que você faz depois você pinta aqui você pode pintar um coraçãozinho você pode pintar fazer uma bolinha um pouquinho mais escuro na pintura pronto já aparece assim tá então vamos lá gente vamos recortar as letrinhas lembrando ó deixa eu falar para quem não conhece ainda não vi outro vídeo meu eu tenho essa abertura aqui na mesa que é para facilitar que é para serra passar entendeu porque se não tiver fica complicado não é muito complicado também não que dá para você fazer assim ó ó aqui na beirinha da mesa ó não vai deixar de fazer isso viu gente quero agradecer o carinho de todos sabe muitos comentários muitas perguntas lá na minha página entendeu fiz o vídeo para as mulherada e fiquei feliz hein tem gente já fazendo tem umas amigas já tirando umas dúvidas já mandou as peças que fez e o carinho dos meninos também tem um tem os homens tem os homens que deixou mensagem elogio enfim bom vamos lá gente é a serrinha eu uso a lâmina essa aqui ó estreitinha estreitinha para essa letrinha quanto mais estreitinha melhor eu uso dessa marca né é a melhor ó pelo menos eu acho mas tem outras outras marcas bem boa também gente é que essa que eu acho ela mais durável corta muito 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 todo dia toda hora aqui ela é curva ó tem tem que ser curva vamos lá ai quem não tem essa serra gente se tem uma tico tico já usa usava essa aqui fazer bastante essa aqui danada 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 vamos ligar a serra né que se não ligar a serra não dá então vamos lá no e começa aqui gente ó um processinho simples deixa eu virar aqui pra vocês é melhor ou assim ó aqui ó foi ai ai você vai no meio ó vai quebrar ó ai 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 ó ali ai 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 aqui é menor então a gente coloca aqui ai 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 Prontinho. Ué. Vamos no ar. Sempre, ó, se vocês cortarem lá, aí vai ficar sem apoio aqui. Então, vocês vão sempre no mesmo ar. Tá, no caso, eu tenho um negocinho pra furar, que eu falei, então, vamos furar. Vamos lá. Sumiu o outro. O outro sumiu. Ah, sim, tá aqui. Ah, achei. Tá aqui. Então, eu falei que eu ia cortar primeiro a maior, depois a menor, mas que eu vencei pela menor, mas tudo bem. Então, eu vou cortar a maior sempre é mais fácil. Vamos lá. Então, eu vou cortar. Depois a gente vai passar uma lixinha. aqui, mas a hora que vocês for fazer, faz mais devagarinho, que aí não precisa passar nem lixinha, né? Ninguém merece, cara. Ah, e outra dica legal, essa é mesmo, que eu já tava esquecendo, essa eu preciso passar pra vocês. Eu não corto, geralmente eu não corto de uma em uma, né, gente? Até porque já não é muito, lá, 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 vamos lá. Vocês pegam dois MDF, aí você vai o quê? Vai grampear, aqui. Grampear aqui. Aí, o que que acontece? Quando você fazer uma letrinha, já sai duas, entendeu? Geralmente, os nomes a gente usa sempre mais que uma letra mesmo, né? Dois A, dois E, tem letra que é dois L. Enfim, aí você já vai sair dois, e o bom que sai tudo igualzinho. Aí, eu acho que eu não fiz o S, né? Que eu falei que ia fazer, né? Então, eu vou fazer o S aqui, ó. Então, vamos lá. O S. Aí, vocês vão ver que vai sair bonitinho, já vai sair dois S. Então, eu tenho essas letrinhas aqui, ó, porque eu fazia bastante gesso, então, eu já tenho elas como modelo, né? São letrinhas de gesso, que é feita naquelas forminhas de acetato, sabe? Que a gente faz chocolate e tal. Nas casas, descartava, vocês acham. Mas, quanto isso, vocês podem estar... Qualquer modelinho, ó, no caso de papel. Aí, vocês escolhem o tamanho, o modelo de letra. Vamos fazer o S. Ó, duplo. Só não ponha mais, que aí vai ficar o quê? Aqui já ficou seis milímetros, mais um fica nove milímetros, fica muito forte. Eu vou por aqui, que você ouvir, né? Que ela vai ficar sem apoio. Aí, você vem com uma lixinha, esqueci de trazer uma lixinha aqui, mas aí, você passa uma lixinha e tá tudo ok. Bom, eu vou tentar fazer essa aqui, de seis milímetros, que eu ainda não fiz, é modelo novo, tem até encomenda, então, eu já vou aproveitar e já vamos ver se vai sair. Essa já... Você viu que design bonito? Ah, expectativa, que ainda não fiz, né? Vamos lá. 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 Viu. Vamos lá. 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 Prontinho. Ficou bonitinho. Então, as que eu vou fazer, já vou caprichar um pouquinho. Fazer mais devagar também, né? Então, gente, se inscrevam lá no meu canal, que assim vocês já ficam sabendo das novidades. Vou estar postando o próximo agora, logo, não vou demorar tanto. Como fazer as letras, os nomes MDF, sabe? Os nomes maiores, de 40 centímetros, 17, 15. Um nome lindo. Não trouxe agora pra vocês verem, mas eu vou estar postando. Então, se inscrevam e podem deixar esse comentário. Não esqueça de visitar a minha página, que lá você já vai estar vendo os trabalhos que eu faço usando essas letrinhas, né? Os enfeites de porta que eu uso, essas letrinhas. Aí você já vai, dá pra você se inspirar. Não esquece de curtir também a página, pra vocês acompanhar as novidades, tá sempre vendo. E deixa eu mostrar já um trabalho pronto, que eu já fiz com essas letrinhas, pra vocês verem que fica bem legal, bem legal. Esse é um dos modelos, vai lá na minha página, STK Artesanato. Tem meu blog, STK Artesanato. Viu, ó? Bonitinho, né? Bem certinho. Uma lixinha. É isso, gente. Então, não se esqueça que eu já vou voltar com mais novidades. Pretendo fazer também, tá passando pra vocês. É uma caminha de MDF, que as mamães tá fazendo aí pras bonequinhas das filhinhas, boneca barba, boneca, uma caminha de... Gente, lembrando, outra coisa que eu quero lembrar pra vocês, eu não vendo as peças em MDF, tá? Eu faço pra decoração do meu próprio trabalho. Ah, e tem gente que manda muita mensagem, quanto que tá, se eu não faço, se eu não recorto. Não, eu não vendo. Eu faço pra decorar minhas peças, tanto as letrinhas como as pecinhas em MDF, decoração, passarinho, tudo, qualquer coisa. E também não tem site na internet de venda. Ah, isso mesmo. Mas eu tenho o que mesmo? Você tem Instagram. Que o quê? O blog, gente, e também a fanpage no Facebook, ST Cartas Anatos. Hum, isso mesmo, gente. E é isso, obrigado pelo carinho de todo. Qualquer dúvida, qualquer coisa que faltou aqui, que a gente pensa, pensa em tanta coisa e depois não esquece. A gente esquece. Qualquer dúvida, pode deixar lá, que eu vou estar respondendo pra vocês com carinho. E ó, não esqueça que eu tô lutando, hein? Vem! E ó, não esquece que eu tô lutando, hein? E ó, não esquece que eu tô lutando, hein? E ó, não esquece que eu tô lutando, hein?